Eu voltei agora pra ficar Youtube e o blog é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Facebook e o grupo que saudades Ai meninas, eu terminei de almoçar E resolvi aqui gravar com vocês Gente, como a gente se... Eu não sei se se torna um vício Eu não sei se se torna um prazer muito grande Eu não sei definir Não sei que palavra usar pra definir A falta que faz estar com vocês Bem mais presente Eu amo tudo isso Amo mesmo de coração E aproveitando, esse vídeo é um vídeo bem informal Eu gosto de falar de várias coisas, como vocês sabem Nós estamos num momento político Pensei muito Voto inconsciente, né? Eu particularmente, eu vou dar um exemplo Eu tenho... Eu considero um grande amigo Uma pessoa que eu confio Ao qual eu vou votar Pra deputado estadual E por quê? Porque essa pessoa Não fala comigo só na época da eleição Não vem na minha casa só na época da eleição Sabe? É alguém que... Se eu preciso de um favor, ele tá ali Se eu preciso bater um papo, ele está ali Independente se ele vai se candidatar de novo ou não Ele está ali Uma pessoa humilde Uma pessoa do povo Então, isso é que é legal Eu sei, assim, que a gente não tem a oportunidade De conhecer candidato de cada cargo Como agora Estou falando do candidato a deputado estadual Mas eu não tive o prazer, por exemplo De conhecer uma pessoa que vai ser um senador Um presidente Então, essas pessoas A gente usa vários critérios pra escolher Já que o voto é obrigatório, né, gente? E... É... Quero convidar vocês, assim, pra refletirem muito Eu sei que mesmo refletindo, gente A gente ainda, às vezes, escolhe errado Mas eu queria falar uma coisa que eu aprendi Quando eu me envolvi na política Eu não sabia, por exemplo E acredito que algumas pessoas não sabem Vamos que eu seja candidata no momento Estou aqui falando Olha, gente Eu vou dar comida grátis pro povo Nesse meu... Sei lá Eu falo um monte de coisa Aqui Promessas E aí Vocês votam Eu ganho Consigo, né? Sou lá A senadora, a vereadora, a deputada Enfim E aí Não faço o que eu prometi E vocês vão Cair matando em cima de mim A Lúcia foi lá Ela pediu o voto Ela prometeu Ela abraçou e beijou todo mundo E ela não cumpriu Aí o que eu descobri lá Algumas pessoas sabem Outras não Eu, particularmente, não sabia Eu descobri que Não depende só daquela pessoa Existe uma bancada Que decide que sim ou não Aquele projeto vai ser aprovado Então, de repente, não adianta Eu ganhei Consegui Cheguei lá Recebi os votos Só que eu Lancei um projeto Ao qual os meus companheiros não aprovaram Naturalmente Não vai rolar Não vai acontecer E isso, pra mim, foi muito novidade Assim A gente nunca pensa pra esse lado Você pensa só que o seu candidato não fez Porque ele não quis Ou porque ele Não cumpre aquilo que ele fala E não era bem isso Né? Eu descobri que Uma pessoa envolvida na política Ela depende das outras Pra que o projeto role Pra que o projeto aconteça Né? E Eu achei legal Dividir essa Experiência Aprendizado Não sei como chamar com vocês É isso Um beijo, meninas Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau